Decor, arte e vida, planejados. Eu tô aqui com a Rose de boca aberta, com esse apartamento lindo. Dá pra imaginar que não tinha nada dele. O dono pegou a chave, não tinha iluminação, não tinha piso, não tinha móvel, não tinha nada. Nada. Tava no cru, do jeito que a construtora entrega. Entregou na mão da Rose. Olha, gente, que lindo que ficou. Espetáculo. O que vocês fizeram aqui, Rose? Piso, gesso, iluminação, móveis planejados e olha o detalhe dessa cozinha. Essa cozinha tá espetacular, fantástico, eu amei de paixão. A iluminação é muito aconchegante. Ficou uma harmonia, né? Ficou bem harmonioso. Adorei. O quarto das crianças ficou lindo, quarto do casal espetacular, sala, todo completo, nota 10. Sacada, né? Tem um painel ali que ficou uma graça mesmo. O Wagner vai mostrar pra você também. Muito bom! Ai, me animei, também quero fazer com você, Rose. Show de bola, gente, vocês têm que conhecer. E é muito bom, preço é justo? Sim, com certeza. Ah, então tá confirmado. Pra conhecer você, como é que a gente faz? Eu só vim em nossa loja, no endereço da Avenida Doutor Timóteo Penteado, o número é 2575, telefone 26008792. Se preferir, manda e-mail pra nós também. Decorartevida, arroba gmail.com. Detalhe, a cliente ficou tão satisfeita que liberou o apartamento pra gente mostrar aí pra todo mundo na TV a qualidade do trabalho deles. Então é imperdível. Não tem o que discutir. Decorartevida na cabeça. Obrigada. Obrigada.